A semelhança da Polícia da República de Moçambique no trabalho doméstico, nas escolas, assim como qualquer área profissional de grande importância, há assédio, missões de muita vergonha, até mesmo prostituição em troca de cargos superiores. Revelam relatos expostos a circular nas redes sociais na semana fina. Brasil, Estados Unidos da América, a vizinha África do Sul e agora Moçambique reina a corrupção, visto como forma de facilitar a vida de algumas pessoas e prejudicar a maioria. Só que, pela matéria viral na PRM, ao invés de corrupção por valores monetários, rola também prostituição. É sim, abrir as pernas. Mulheres polícias sobem de cargo nos gabinetes dos chefes do dia para a noite, ou seja, dormem cizentinha, acordem espetora, salário gordo, enfim, um cargo que toda polícia almeja alcançar. É mesmo coisa dizer que cheques o compensam e abrir as pernas sem controle compensam. Um grupo de polícias mulheres está a morder os dentes e não só querem que o comandante Bernadino Rafael durma com todas para patentear a todas. Nas ruelas de Maputo, dizem que deve ser este o nepotismo do presidente Inus. Aliás, o Edil de Climane, Manuel de Raúz, disse em uma entrevista que Inus só escolhe pessoas da sua terra para dirigir o país. O que não é correto. Mas, será que vale a pena documentar este caso? Olá, seja bem-vindo ao canal e este documentário de um assunto quente. Isto sim, é uma dose dupla. Neste vídeo, trago duas versões. Caberá-se concluir em cada análise que fará. Mas antes, é claro, família, penso humildemente que me apoie, apoie muito o meu trabalho para que consigamos produzir mais conteúdo de muita qualidade como esta. Não estou a pedir aqui dinheiros. Aliás, se puder, pode também apoiar aí com o valor monetário. Mas penso muito que dê seu like e compartilhe com muitas pessoas este vídeo. Foram muitas horas, se não muitos dias de investigação profunda e séria. Neste caso, então, dá aquela força, família. És morador da Zona Verde, Algurge, em Maputo e pretendes fazer uma sessão fotográfica. Não te preocupes, estamos preparados para o teu evento. Um clique para a vida toda. Já viste estúdio? Ligue já para nós. Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar, assim como criar um canal no YouTube e bombar, contacte-me pelo mesmo número. Eu vou resolver seus problemas. A família, o comandante-geral da PRM, é fortemente acusado por práticas erradas ao patenteamento de mulheres polícias que nem a 12ª classe tem. Mas, Arão, como assim? A corrupção em Moçambique já está na moda. Em quase todos os setores profissionais, há corrupção. E diga-se que é o famoso jogo rápido. A título de exemplo, no Inater, existiram nos anos passados homens que facilitaram a falsificação de mais de mil e uma cartas de condução provisória. Caso que culminou na prisão dos mesmos homens. À semelhança da PRM, indivíduos sem rostos espalharam revelações bombásticas sobre o que supostamente acontece na corporação policial. Este vídeo na tela justifica o desenrolar deste polémico caso. Os indivíduos que espalharam estas revelações se viram na qualidade de contar também que a mulher no vídeo chama-se Flora Ernesto e é sobrinha de Chipande. Flora entra na polícia em 2017, isso no campo dos treinos em Matelan e depois de poucos meses de trabalho em Cabo Delgado. Ela decidiu, em 2018, no entanto, a entrar na ACIPOL. Ainda em 2018, em novembro, Flora expulsa por falsificação de documentos de grau de licenciatura. E se realmente fosse verdade e a lei funcionasse para todos, ela estaria, na verdade, a ser tida como uma criminosa e poderia justificar, aliás, ser julgada por isso. Mas isso esteve muito longe de acontecer. Logo após isso, ela volta para Cabo Delgado e retoma ao seu posto de trabalho. Quatro anos depois, viraliza nas redes sociais, concretamente, no dia 1 de agosto de 2022, por ter sido patenteada como inspetora da polícia em quase segredo, tal como ilustra o vídeo. Embora diga-se que ela não tem um nível superior. Aliás, nem décima segunda tem. No Moçambique este. Enfim, se fosse verdade, quase todos desconcordariam ao patenteamento dela, pois, para além de ter pulado várias etapas, tem muita falta de documentos verdadeiros. Será mesmo fruto de pernas abertas ao comandante? Foi traído ou não o comandante aqui? Bom, se for verdade, provavelmente diria que sim. O plano dele foi despido à luz do dia. Só que, dois por três, alguns colegas do próprio comandante trazem uma nota de repúdio. Nos últimos dias, aliás, desde que Sua Excelência Bernardino Rafael, comandante-geral da PRM, foi promovido e nomeado ao mais alto cargo na corporação policial, inicia uma onda de ataques à sua figura. Até que concordo, Bernardino Rafael já foi por várias vezes acusado de roubo de gado a algures em Moçambique. Para começar, os colegas de Bernardino Rafael apontam que os que espalharam a suposta grande vergonha são infiltrados e intriguistas na corporação. Ora, o tribalismo contribuiu para que isto existisse. Querem colocar em causa a imagem, honra e bom nome do nosso comandante-geral. Aliás, são direitos fundamentais constitucionalmente consagrados que todo cidadão tem direito. Temos o dever de publicamente defender esses direitos fundamentais do nosso comandante-geral por estarem a ser literalmente violados. Defendemos não pelo fato de ser nosso comandante-geral, mas porque conhecemos os traços da sua personalidade e sabemos que estes boatos não constituem verdade. Não passam de meros atos atentatórios contra o bom nome do nosso comandante-geral ao serviço de interesses obscuros à corporação e ao Estado moçambicano, mas também ao expor em assuntos desta natureza nas redes sociais, diz muito sobre o nível de mediunidade dos autores destas barbaridades e baixezas. Bom, ao que tudo indica, os colegas próximos de Bernardino Rafael dizem que é tudo um jogo sujo, ou por outra, estão a tentar afundar o comandante-geral, embora eu não queira acreditar. Convenhamos, será que está a apanhar alguma coisa? São duas versões, uma de cada vem de pessoas que provavelmente conhecem muito bem a corporação. Quer dizer, um grupo está a entregar sujidade e o outro defende e, em contrapartida, os dois grupos entendem muito bem da corporação policial. Mas, Aron, como assim? Isto não se difere tanto de você sair à rua, conhecer algumas pitas e engravidar uma delas e a família daquela que você engravidou ir até a sua casa dizer que, olha, na verdade dizer a sua mãe que, olha, senhora, seu filho engravidou a nossa filha e de repente a sua mãe responder, é, nós conhecemos muito bem o nosso filho, é um bom menino, ele não pode ter engravidado a sua filha, pelo que é uma acusação mal intencionada. Será que isto faz sentido? Seguindo a lógica, quem conhece a verdade aqui, penso que é o filho e não a mãe. E o filho quem deve se responsabilizar, pelo caso, à semelhança do comandante-geral. Enfim, como forma de encorajar o comandante, os membros da polícia disseram assim, excelência, Bernardino Rafael, nosso comandante-geral da PRM, continue firme e inabalável na direção máxima dos destinos da polícia da República de Moçambique. E a luta contínua na garantia da ordem e tranquilidade públicas. É, coisa dos chefes. Olha a sua opinião em torno desta matéria. Há ou não diferenças dentro da corporação policial? Dizer que por hoje é tudo. Muito obrigado. Fique bem. Sabe esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro traz felicidade. Mas afasta esta ideia. E tchau. 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 Tchau.